Contos da Peppa Pig Vamos explorar! Sejam bem-vindos à sorveteria! Hoje está um dia muito quente. Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria. Aqui está, Sr. Papai Pig. Obrigado. O que você gostaria, Sra. Mamãe Pig? Eu quero... a banana split, por favor. Viva! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa. Primeiro, cortamos uma banana ao meio. Olha! Agora, colocamos o sorvete, cerejas e também o chantilly. O George gosta de colocar o sorvete. Cuidado! Não esmague a banana. E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly. Ops! Não se esqueça da cereja por cima. Aqui está sua banana split, Sra. Mamãe Pig. Isso parece delicioso. Por favor, eu gostaria de um sunday especial. Ah, um sunday especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça. Que campeonato eu tenho que disputar para ganhar essa taça? Não precisa disputar nenhum campeonato. Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade. Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly. A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça. E agora, vocês podem decorar por cima. Depois, eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda. Aqui está, madame. Isso parece maravilhoso. Agora que todos foram servidos, que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris. Arco-íris. A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes. Rosa de morango, marrom de chocolate e amarelo de banana. Nana! Em seguida, eles colocam as coberturas. Ah, vamos misturar tudo junto. A Peppa e o George misturaram todas as cores. Fizemos uma poça de lama e não um sorvete de arco-íris. Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando. Nós só temos de... Baunilha! Meu favorito! A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais. E o que eles mais adoram é sorvete de baunilha. Espreme! Hoje, a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos. Eles vão aprender como os sucos são feitos. E esse aqui é o espremedor de frutas. Ele consegue espremer todo o suco das laranjas. Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro! Todos vocês podem tentar. Beleza! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas. Mas é um trabalho muito difícil. Minhas mãos estão cansadas. Tá tudo bem, porque na próxima sala, nós temos o esmagador de frutas. O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos. Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim! Todos vocês podem tentar. Pisar! Ponham essas botas e comecem a pisotear. Parabéns para todos vocês. Agora sigam-me. É aqui que o suco é colocado nas caixas. Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens. De que sabor é esse aqui? Ui! É vermelho. Ele é de morango? Muito bem, Mandy. Pressione o botão vermelho para encher a caixa. E qual é o sabor desse aqui? É verde! Então... Maçã verde! Na mosca, Suzy! E esse aqui? Esse aí é colorido! Muito bem, Peppa! Que bom! Você criou um novo tipo de suco! É suco de arco-íris! Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso! Essa aqui é a sala de degustação. É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso! Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco. A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos! Nossa! Delícia! Esse é suco de laranja! É! Esse suco é de maçã verde! Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo! Isso porque é o seu suco especial sabor arco-íris! Uhul! Delícia! 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 A Peppa adora aprender sobre os sucos. Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris! Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial. Este é um tipo de restaurante especial chamado de... Buffet! É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer. Bom apetite! Ótimo! Vamos! O buffet do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher. O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito! Tudo bem! Mas não devemos pegar muito. Podemos voltar depois e pegar um pouco mais. Ah! Boa ideia! E você gostaria de quê, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja. Vamos ver aqui... A máquina de suco de laranja é muito barulhenta. E no fim das contas, não fez muito suco de laranja. Oh! Suco! Só temos que fazer mais um pouco. Delicioso! Mal posso esperar pra... Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa. Posso pegar mais agora, por favor? É claro, vamos lá. Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George. Ah, não! Poderia trazer mais laranjas, por favor, dona Coelha? É pra já! A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial. Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô. Eu posso voltar e pegar mais depois. Esplêndido! A vovô Pig está muito animada para comer seu espaguete. Acabei! Obrigada, senhor robô! Mas agora a Peppa também está com sede. Posso pegar um pouco de suco também, vovô Pig? É claro! O vovô Pig pega um pouco pra você. Por que será que ele está demorando tanto? O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja. Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja. Finalmente a máquina parou de fazer suco de laranja. Ufa! Vovô Bobinho, você não precisa fazer todo o suco. Você pode voltar e pegar mais depois. A Peppa adora o bufê do restaurante. E o George adora beber suco de laranja. Hoje a Peppa e os seus amigos terão uma aula muito especial. Hoje nós vamos aprender sobre o dia 4 de julho. Dia da Independência dos Estados Unidos. O que é o Dia da Independência? O Dia da Independência é o dia em que os americanos celebram todas as coisas que adoram no país deles. E teremos uma visita muito especial. Feliz Dia da Independência a todos! O Sr. Touro acabou de passar as férias nos Estados Unidos e concordou em compartilhar algumas das coisas que ele amou por lá. Vamos começar com uma festa típica cozinhando ao ar livre. Podemos fazer um churrasco juntos na minha churrasqueira nova. Eu serei o mestre da grelha! A churrasqueira do Sr. Touro é muito grande! Obrigada, Sr. Touro! Mas faremos o nosso churrasco mais tarde e lá fora. Tudo bem! Primeiro, vamos nos vestir! A Peppa e os seus amigos se vestem com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Vermelho, branco e azul. O mestre da grelha e sua churrasqueira estão prontos para começar! Já está na hora? Não, Sr. Touro! Vamos decorar a sala primeiro! Oh! É claro! De volta à grelha, eu vou! Em seguida, todos penduram em feites vermelhos, brancos e azuis. Agora, a Peppa e os seus amigos montam a bandeira dos Estados Unidos. Quantas estrelas tem na bandeira dos Estados Unidos? Muitas e muitas! Minha nossa! São muitas e muitas estrelas, crianças! A bandeira dos Estados Unidos tem cinquenta estrelas. Uma para cada estado, sabiam? Acho que agora já é hora do churrasco. Sim, está na hora. Viva! O Sr. Touro está muito animado para usar a churrasqueira dele. Espero que estejam todos prontos para um autêntico churrasco. Viva! Viva! Mas a churrasqueira queimou toda a comida! O que vamos comer agora? Não se preocupem! Eu não sou apenas um mestre da grelha. Também sou mestre em fazer a deliciosa torta de maçã americana! É! 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 Principalmente com fogos de artifício! Todos adoram os fogos de artifício e a torta de maçã, especialmente no dia da independência dos Estados Unidos. Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas. Ah! O que é isso, Papai? Ah! Essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa. Eu aperto o botão, tiro uma fotografia... X! E ela imprime a foto. Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Ah! Digam X! X! Agora, a Peppa está tirando fotos com a câmera. Essa câmera é muito divertida! Câmela! Divirta-se! Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria. O George adora tirar muitas fotos. Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa? Ah! Mas eu gosto tanto de tirar fotos! Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos. Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso. Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos. Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores. Diga X! E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita! A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos. Olá, Sr. e Sra. Passarinho! Diga X, Sr. Toon! X! Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos. Diga um X, pessoal! Um, dois, três! X! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias. Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas. As fotos não precisam ser perfeitas. Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia. Todos adoraram tirar fotos. E todos tiveram um lindo dia. Hoje, a Peppa e a sua família foram assistir um show aéreo. A Dona Coelho está voando num balão de ar quente. O céu está cheio de balões. Nossa! Tem muitos deles! Uma nuvem, um brócolis, um palhaço e um... Dinojauro! Isso! Muito bem, George! O que é aquilo? Aquilo é um biplano, Peppa. O que ele está fazendo? Alguns aviões podem escrever mensagens ou fazer desenhos no céu. O biplano fez o desenho da Peppa no céu. Ela me desenhou! Ela me desenhou! Olá, pessoal! Olá, doutora Alice! Obrigada pelo desenho no céu! Imagina! Não foi nada! Agora lá vou eu! O que é isso? É um balão de ar quente? Isso é um dirigível. Ele flutua como um balão, mas tem pequenas hélices que o ajudam a voar como um avião. A Peppa e o George acham o dirigível muito legal. Vocês gostariam de uma carona? Sim, sim, sim! O dirigível está decolando em direção ao céu. Estamos tão no alto! Aqui é a capitã falando. Aqui no céu vocês verão pássaros... Olá, pássaros! E nuvens. Olá, nuvens! Ah, e a doutora Hamster. Olá de novo! Nossa, aqui tem muitos botões. Oh, tem sim! Dá muito trabalho pilotar um dirigível como este. Então, por favor, não apertem nenhum botão. Esse manche ajuda a mover o dirigível em direções diferentes. Pra cima e pra baixo, e de um lado para o outro. E o rádio permite enviar mensagens para todos que vieram ao show aéreo. Ah, posso mandar uma mensagem? Eu tenho uma mensagem muito importante pra falar. É claro! Ahem! Olá! Eu sou a Peppa Pig. Estou no dirigível. Que é parecido com um balão. Mas também com um avião. Espero que todos tenham se divertido muito no show aéreo. Oh, não! Esquecemos de uma coisa muito importante. Um cap de piloto para Peppa e para o George. Eu sou a pilota Peppa. Piotra! A Peppa adorou o show aéreo. Todos adoraram o show aéreo. Muito legal! Não é, Peppa? Papai! Viemos escolher sapatos para o George. Não pra você! Ah, é. Hoje o George vai comprar sapatos novos. Olá, Dona Coelha. Precisamos de sapatos novos para o George. Os sapatos do George estão muito velhos. É, você está com sorte. A sapataria tem muitos sapatos. Encontraremos um par perfeito para o George. Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés. Coloque seu pé nesta régua, por favor. A Dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho. Seus pés são muito pequenos. São muito pequenos porque o George é um bebê. Não, Tio! O George disse que não é um bebê. Sigam-me. Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui. De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche. O George adora jogar boliche. E adora sapatos de boliche. Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado. Eles fazem muito barulho! O George adora fazer barulho. Talvez faça barulho demais. Sapatos! Esses são sapatos de palhaço. O George adora sapatos de palhaço. Eles são grandes demais. E o George é pequeno demais. Sapatos! Sapatos! O George experimentou muitos sapatos. Sapatos altos. Sapatos pequenos. E até sapatos bobos. Mas não escolheu nenhum deles. Sapatos! Dinossauro! São chinelos, George. Eles não são sapatos. Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos. Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos. Muito bem. Nós vamos levá-los, Dona Coelha. Dona Coelha? Ufa! Estão aqui embaixo. Sapatos! O George amou seus sapatos novos. E ele adora a sapataria. Todos adoram a sapataria. E é assim que se joga o jogo da malha. Meu disco deslizou para o final. Então eu ganho um ponto. Viva! Hoje no Cruzeiro, a Peppa e a sua família estão aprendendo a jogar o jogo da malha. Agora, o Vovô Pig pode empurrar meu disco para fora. Ou deslizar o dele para dentro do triângulo e ganhar pontos. Então vamos começar. O Vovô Pig jogou o disco da Vovó Pig na areia do George. São dois pontos para mim. Posso ser a próxima? Sim. Use esse taco e lance o disco para dentro do triângulo. O disco não deslizou muito. Por que você não começa do início outra vez? É uma boa ideia. A Peppa está se preparando para lançar. Essa areia é muito escorregadia. Eu não fiz nenhum ponto. Não se preocupe. O importante é se divertir. Não marcar pontos. Além disso, ninguém é perfeito na primeira tentativa. Não é tão bem, George? Eu tenho que continuar tentando. A Peppa está tentando várias maneiras diferentes de fazer o disco deslizar. Meu sorvete. Mas nenhuma delas está funcionando. Pelo menos não acertou meu sorvete dessa vez. Puxa vida. Minha vez, Peppa. Manda ver, Vovó. O disco da Vovó empurrou o disco da Peppa para dentro do triângulo. Ganhei três pontos. Viva! A Peppa está muito animada para continuar treinando. Mas não há mais discos para jogar. O George usou todos para montar seu castelo de areia. Todos adoram jogar no jogo de vaga. Mas o George adora ainda mais fazer castelos de areia. Uau! Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque. Uau! Muito bem! Você conseguiu muitos pontos. Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos. Veja quantos cupons, Peppa. Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio. Nossa! Um prêmio! Nossa! Quantos cupons! Podemos jogar este jogo agora? É claro que sim, Peppa. A mamãe Piggy está mostrando a Peppa como martelar as cenouras. Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem. Pou! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! Pou! É! Pou! 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 Mais cupons? Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai? Papai? O Papai Piggy está jogando um jogo de dança. O Papai Piggy adora dançar. Uau! Eu sou um grande especialista em dança. Sabiam? Sua vez, Peppa. Pou! Ufa! Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é! A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão! Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Viva! Vamos lá! Oi Peppa, como vai? Aqui estão os nossos cupons! Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque! E a Peppa também adorou o seu lápis novo! Peppa e sua família estão voando em um avião! Eu amo voar de avião! Mas nem todos gostam de voar de avião! Olá, Madame Gazela! George e eu adoramos voar! Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida! E eu estou com medo! Eu já sei o que fazer! Dona Coelha, por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto! Eu não vejo por que não! É muito divertido quando o avião voa alto, Madame Gazela! Olhe! Estamos quase no espaço! Êêê! Ah! Está muito alto! Muito alto! Ah! Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim! Ah! Muito baixo! Está muito baixo! Hum! Vamos fazer um looping no céu! Uuuh! Acho que isso também não funcionou, George! Olha, Madame Gazela! Aquela nuvem tem o formato de um pássaro! Pode ver? Sim! Eu posso ver! Ah! E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante! Dinossauro! Uuuh! Uuuh! Isso não é nada bom! Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez! Ah, não! Olá! Vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos! Ah, sim! Por favor! Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho! Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo! Olhem isso! Quantos desenhos! Atenção aos detalhes! Mas isso é incrível! Estamos de parabéns! Viva! Nós aterrissamos! Mas já! Eu estava me divertindo tanto! Isso não foi nada assustador! Eu falei! Voar é muito divertido! Obrigada por ajudar, Peppa e George! Eu mal posso esperar para voar para casa! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart! Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! 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 A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida! Vermelho é minha cor favorita! Uh! E não esqueçam de pegar seus capacetes! Agora, vamos escolher os seus karts! Viva! Uh! O Demicão colocou o capacete ao contrário! Ah! 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 É como andar de bicicleta! Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar! Uh! Eu dirijo um carro grande o tempo todo! Dirigir um kart deve ser fácil demais! Uh! Uh! Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais! E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou! Que legal! Mas a Suzy Ovelha está pedalando para trás! Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? Ah! Uh! O Demicão está pedalando muito rápido! Ah! Não esquece de usar o freio, Denny! Ah! 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 A mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar! Vejamos! Isso faz ele andar de ré! Precisa de ajuda, mamãe Pig! Ah! Não obrigada, dona Coelha! Tenho certeza de que eu consigo! Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart! Gira o volante com mais cuidado, Peppa! Ah! Bem melhor! A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida! E lá vou eu! E a mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart! O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou! A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart! Hoje, a Peppa e o George vão fazer um piquenique com a vovó e o vovô Pig! Quase lá! É a primeira vez que a Peppa fica encarregada de preparar o piquenique! Está tudo bem, Peppa? Preciso levar todos os meus brinquedos para o piquenique! Mas eles não cabem aqui! Mas você precisa de todos os seus brinquedos? Já sei! Que tal se eu levar só o Teddy, então? Dinossauro! E o dinossauro! Ótimo! Não teremos espaço para comida se levarmos todos os seus brinquedos! Que tipo de comida você gostaria de levar para o piquenique, Peppa? Ah! Vamos fazer espaguete! Eu adoro espaguete! Espaguete não é uma boa ideia para um piquenique! Que tal sanduíches? Eu adoro sanduíches! Eu adoro sanduíches também! Qual é o seu sanduíche favorito, Peppa? Geleia! A Peppa, o George e o vovô Pig estão fazendo sanduíches de geleia! Será que precisaremos de mais alguma coisa para o piquenique? Vamos precisar de uma toalha de piquenique fofinha! Pode conseguir uma, vovô? É pra já, Peppa! Fazer sanduíches de geleia causa muita bagunça! E limpar a bagunça causa uma bagunça ainda maior! Não se preocupem! É impossível fazer sanduíche de geleia sem se lambuzar um pouco! Os sanduíches da Peppa são em forma de triângulo! Tcharam! E os do George em forma de dinossauros! Rar! Peguei a toalha! Precisamos de mais alguma coisa, Peppa? Precisamos de copos para o suco de laranja! Muito bem, Peppa! Parece que estamos prontos pra ir! Isso vai ser muito divertido! Alô! Está chovendo! Não é divertido fazer piquenique na chuva! Minha nossa! Acho que nosso piquenique ao ar livre vai ter que esperar, Peppa! Mas então nós podemos fazer um piquenique dentro de casa! Oba! A Peppa montou o piquenique dentro de casa! Agora podemos fazer um piquenique mesmo quando está chovendo! E com todos os meus brinquedos! Piquenique! Todos adoraram o piquenique da Peppa! E a Peppa adorou preparar o piquenique! Olá, pessoal! Eu sou o Peppa, a dentista! Vou ajudá-los a cuidar de seus dentes! Hoje, a dona coelha veio à escolinha ensinar sobre os dentes! A Peppa está brincando de ser dentista! Te peguei! Obrigada, Peppa! E agora que você pegou esses dentes... Quem sabe o que fazer para cuidar deles? Ir ao dentista? É isso mesmo! Por acaso alguém aqui já foi ao dentista? Eu! 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 O Gerald Girafa nunca foi ao dentista! Posso mostrar ao Jared como é ir ao dentista, dona coelha? Eu já fui muitas vezes! É uma ótima ideia! A Peppa vai fingir que é a dentista e que o Gerald é o paciente! Olá, Sr. Jared! Por favor, sente-se nessa enorme cadeira! Muito obrigado, Sra. Dentista! Isto é para proteger sua roupa! Por que eu preciso de óculos, doutora Peppa? Por causa dessa lanterna! Por favor, abra bem a boca, assim! Aaaaaah! Para que eu possa ver seus dentes! Aaaaaah! A Peppa usa um espelhinho para ver os dentes do Gerald! Os seus dentes estão lindos, Sr. Jared! Então, ganha uma estrelinha! Obrigado! Viva! Muito bem, Peppa e Gerald! Alguém sabe o que podemos fazer para cuidar dos dentes em casa? Aaaaaah! A Dona Coelha dá uma escova de dentes para cada um, para que possam praticar a escovação! Primeiro, nós molhamos a escova! Depois, colocamos um pouco de pasta de dente! Todos colocam um pouco de pasta de dente na escova! Mas a Candy colocou demais! E agora, o que nós vamos fazer? Vamos... Escovar! Lembrem-se de escovar na frente e dos lados, em cima e embaixo! Muito bem, pessoal! Viva! Todos vocês foram muito bem hoje! Então, todos vão ganhar... Estrelinhas! A Peppa gosta de brincar que é dentista e adora ganhar estrelinhas! A Peppa e os seus amigos foram ao cinema! Eles acabaram de assistir a um filme chamado Legumes no Espaço 2! Não se preocupe, Pedro! Eu vou salvá-lo! Eles gostaram tanto do filme e estão brincando como se estivessem nele! Vocês gostariam de brincar de legumes no espaço na minha casa? Sim! Por favor! Todos estão muito animados para se fantasiar para a brincadeira! O Pedro Pônei é um astronauta! A Suzy Ovelha é um robô! O Gerald Girafa é uma alienígena! E a Peppa é uma heroína espacial! Vamos lá para fora fingir que estamos na lua! Viva! Sigam-me! Piu-piu! A Peppa e os seus amigos brincam que estão na lua! Como no filme! Todos se divertem fingindo flutuar na lua! É, tem telefone! Uau! Boa ideia, Gerald! Nós podemos usar o patinete a jato para passear! Ah, não! Não há patinetes a jato para todos! Você quer andar no meu carro, Suzy? Buz-buz! A Suzy está fingindo que suas botas são botas a jato! Agora todos têm uma maneira divertida de explorar a lua! Bip-bip-bip! Viva! 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 Uau! 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 Hã? Espera! O que nós estamos procurando na lua? Bip! A única coisa na lua é... A lua! Bip! Minha casa! Uau! A lua é feita de queijo! Uau! Então talvez possamos encontrar queijo para o almoço! Uau! É verdade! Uau! 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 Não, Peppa. Eu sou... O seu papai. E eu trouxe comigo sanduíches de queijo para o almoço. Todos adoram brincar que estão na lua. Mas todos adoram ainda mais a hora do almoço. A Peppa e a sua família estão passeando de carro. Mas aparece um probleminha. Oh, não. O carro não quer ligar. Deve ter enguiçado. Não se preocupe. Vou levar vocês até a oficina. Eu estarei de volta num instante. O Sr. Touro vai rebocar o carro para ser consertado. O George e a Peppa gostam de ser rebocados. Minha nossa. Deixa eu ver. Bem, nós podemos consertar. Ah, ótimo. Mas teremos que pedir uma peça nova. Não será fácil e nem barato. Ah, minha nossa. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar... O tempo que for necessário. Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar enquanto o seu está sendo consertado. Sigam-me. Há carros de sobra na oficina. Escolha um que você goste. Oh, uma motocicleta. Ela é perfeita. Vamos fazer um teste drive. O Papai Pig gosta de andar de moto. Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva. Hum... Eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente. Que tal esse? A Peppa encontrou um carro monstro, que é muito resistente. Eu acho que o carro monstro é um pouco resistente demais para o que precisamos. Desculpem. E que tal algo bonito e bem espaçoso, como esse ônibus aqui? A mamãe Pig gosta muito do ônibus. É tão espaçoso e tão confortável. Ah, não! Mas todos acham que aquele é o ônibus de verdade. Resta apenas um carro para a Peppa e a sua família tentarem. É um pouco fedorento. É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis. Então vocês não podem levar esse. Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso. Vocês estão com sorte. Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo, que conseguimos consertar o seu antigo. Viva! Obrigada, Sr. Touro. Obrigada, vovôcão. A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes. Mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família. Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical. Pessoal? Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show. Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados. Não se preocupe. Em vez disso, podemos ir de metrô. Oba! O trem do metrô é subterrâneo. E nunca chove no subsolo. E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens. Parece um espaguete. Então, nós estamos aqui e precisamos chegar aqui. Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho. Isso! Muito bem, Peppa. Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca. Obrigada, robô do bilhete. Estou presa! Aguenta firme, Peppa. Eu ajudo você. Obrigada, Dona Coelha. Por aqui, Peppa. Sigam todos a faixa azul. Eu também estou preso. O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro. E o trem está muito, muito cheio. Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa. Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa. Vamos lá. Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal. Bem-vindos a bordo do trem azul. Cuidado com as portas. Segure-se, Peppa. O vagão do metrô balança bastante. À esquerda, vocês vão ver o subsolo. E à sua direita, vão ver ainda mais subsolo. Podem passar para o trem vermelho. O trem vermelho é o nosso. Cuidado com o vão, George. Segurem-se todos. Nós chegamos, nós chegamos. O show vai começar em alguns minutos. Vamos perder o início. Ah, não vão mesmo. Sigam-me. Vamos chegar ao Super Batata, o musical a tempo. O meu nome não é... Super Batata! Viva! Grande celebridade passando. Abra um caminho para a estrela. Obrigado. Sem autógrafos hoje. O Super Batata também está com pressa. Todos no metrô estão com pressa. Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado. Tchau, supermercado. Aquilo é um robô? Não, Peppa. É uma máquina de vendas. Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro. Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem. Cada um de nós pode escolher uma coisa. Um mimo especial. É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô. Aqui está, Peppa. Adeus, moeda. Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria. Eu gostaria de um suco de laranja. Aqui está! Viva! Delicioso! Quinoxauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro. Sua vez, George. Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro. Quinoxauro! Uau! Eu acho que eu vou querer aquela bebida. Essa não. Ficou presa. A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche. O sanduíche está no caminho. Sanduíche malvado. Nós vamos comprar o sanduíche também. Então, a bebida com certeza vai cair junto. Opa! Está preso de novo. Abacaxi malvado. Compraremos isso também. Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo. Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida. Ah, não! O gás fez a bebida espirrar. Pobre, papai. Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia. A máquina de vendas está vazia. É porque compramos tudo o que tinha nela. Viva! Olá! Eu sou o Rei Peppa. É mais um dia na escolinha. E todos estão brincando de quem é o Rei. Eu sou o Rei. E eu digo que todos devem comer muita comida gostosa. É claro, Vossa Majestade. Viva! O Rei Peppa está gostando de ser o Rei da escolinha. E ela gosta muito daquela comida gostosa. Eu trouxe algumas passas para você, Senhora Rei. Ah, obrigada, Candy. Eu adoro passas. Mas eu já estou satisfeita. Eu posso ser o Rei um pouquinho, já que está satisfeita, Rei Peppa? Boa ideia. Aqui está, Rei Pedro. Agora, o Pedro Pônei é o Rei da escolinha. Eu digo que todo mundo tem que pular. Por que, Majestade? Porque pular é divertido. O Rei Pedro tem razão. Pular é divertido. Pula! 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 Excelente pulo, Danny. Muito obrigado, Rei Pedro. Pula! 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 Rei Pedro, você disse que todos deveriam pular. Isso significa você também. É verdade. Pula! 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 Será que você gostaria de ser o Rei agora, Candy? Miau! Sim, por favor. Pula! Pula! Agora, a Candy é o Rei. Eu digo que todos têm que... Ficar bem quietinho. Agora, todo mundo vai ter que fazer... Barulho! Pula! 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 Agora, baixinho! Pula! Pula! Agora, alto! Todos estão gostando muito das regras do Rei Candy e do Rei Candy. Rei dele! Baixo! Alto! Baixo! 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 Agora, o George é o Rei. Dinosauro! Viva! O rei George diz que todos têm que ser dinossauros. Todos adoram ser o rei da escolinha e das brincadeiras, mas adoram ainda mais ser dinossauros. Peppa e Rebeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje. Cuidado! Você pode cair no castelo. Quase! Conseguimos! Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro. Acho que está faltando alguma coisa. Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas. Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já. Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro. Nossa! Pega, Peppa! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula. É tão macio! É tão macio! Ai, não! A bola que colou lá pra fora! Vamos pulando atrás dela! Esse chão é tão verde! Vamos fingir que é grudento! Mas a bola não está aqui. Será que ela está lá? Esse quarto é azul. Então vamos fingir que... É frio! Lá está a bola! Viva! Vamos sair logo daqui. De que lado... De que lado nós... Entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas. Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe! O castelo não foi construído para adultos. Eu consigo caber em qualquer lugar. Mamãe Pig está entalada. Mamãe, você está desmontando o castelo. Desculpe. Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta. Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês. Agora, só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas. Olá, pessoal! Olá, Peppa! A mamãe Pig veio deixar a Peppa na escolinha. Mas a mamãe Pig também está cuidando do bebê Alexander. Nossa! Será que eu posso trocar a fralda fedorenta do Alexander antes de ir, Madame Gazela? Com certeza! Podemos ajudar a limpá-la? Por favor! Está bem. Podem me passar a pomada que está na bolsa. E uma fralda limpa também. Todos gostam de ajudar a mamãe Pig a trocar a fralda do bebê Alexander. Pronto. Limpo e cheiroso. O bebê Alexander pode vir brincar? Por favor! Bom, não vejo por que não. Viva! A Peppa mostra ao bebê Alexander tudo o que ela mais gosta na escolinha. Aqui ficam os livros. O bebê Alexander gostou mesmo dos livros. Esse é o mundo todo. E ele adora girar o globo. E essa é a Madame Gazela. Bonjour, pequeno Alexander. Oh! Mas ele gostou mesmo foi da Madame Gazela. Talvez essa seja uma boa hora para pintar. Todos estão pintando quadros de si mesmos, os chamados autorretratos. Eu sou a pintora da Peppa. Olá, pessoal! Oi, Peppa! Tudo bem? Eu sou o Fred. Eu sou a Suzy. E eu sou o Gerald. Muito bem, bebê Alexander. Parece uma maçã deliciosa. A pintura do bebê Alexander lembrou a Peppa que é hora do almoço. É hora do almoço do bebê Alexander também. Ele está comendo comida de bebê. Olha o aviãozinho, Alexander. Vuh, vuh! A comida do bebê Alexander é gostosa, mamãe? Ele acha que sim. Minha nossa! Será que eu posso trocar a fralda novamente antes de irmos? Pode, com certeza. Ah, eu pego a bolsa! Vamos! Todos adoram ter o bebê Alexander na escolinha. E o bebê Alexander adorou a visita. Quem está preparado para uma aventura na praia? Viva! A Peppa e a sua família vão passar o dia fora. Essa não. Acho que eu esqueci de colocar gasolina no carro. Deixa pra lá. Nós podemos ir de trem para a praia. Viva! Viva! A Peppa e a sua família vão pegar o trem para a praia. Oh! Bilhetes, por favor. Estamos indo pra praia. E a mamãe não colocou gasolina no carro. Mas que máximo! Eu adoro ir à praia. Eu acho que já é hora de almoçar. Peppa, vamos procurar o vagão restaurante. O Papai Pig e a Peppa andam pelo trem a procurar o vagão restaurante. O trem sacode muito. Esse vagão restaurante deve ser para os passageiros que querem dormir. Oh! Esse vagão aqui deve ser para quem quer brincar no trem. Uau! Oi, Danny. Oi, Jared. Uau! 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 Hum! Bu... Este vagão deve ser o vagão do cinema. Que delicioso! A Peppa e o Papai Pig encontraram o vagão restaurante. Esse vagão deve ser para quem quer almoçar Isso foi a sua barriga roncando, papai? Eu receio que o trem tenha quebrado Essa não Eu acho que teremos que ir de ônibus Agora a família da Peppa está esperando para pegar o ônibus para a praia Todos a bordo? Próxima parada, praia Viva! O ônibus também quebrou Acho que alguém também esqueceu da gasolina Agora como vamos chegar à praia? Ora, nós podemos ir andando A praia fica ali, descendo a colina Esse foi o melhor passeio para a praia de todos! Mal posso esperar para ver como voltaremos para casa Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Eu bebi Alexander Ele precisa trocar de fralda Mas estamos na frente da fila para a roda gigante Eu acho melhor todos tamparem o nariz Mu, essa roda gigante tem um cheiro terrível Desculpe Peppa, mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda Esse é o espírito Agora vamos procurar um trocador de fraldas Ah, assim é melhor Não é aqui Aqui também não Aqui também não E principalmente não é aqui Muito bem, Peppa Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a fralda suja E jogar no lixo Ah, onde está o lixo? Está aqui, papai Agora temos que lavar nossas telhons É Passar os creme Opa, desculpe Peppa Agora, finalmente uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto, assim está melhor Isso foi tão divertido Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe o que é ainda mais divertido Do que trocar uma fralda? A roda gigante Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático Olá, pessoal Olá, Peppa Dona Coelha Antes de irem nadar Eu tenho algumas regras importantes Para passar para vocês A Dona Coelha está falando para todos eles Como devem se comportar na piscina A primeira regra é Proibido respingar Sem respingar, Sr. Touro Opa, desculpa Peppa Desculpa, Dona Coelha Sem problema, Sr. Touro A segunda regra é Proibido correr Sr. Touro Bobinho É proibido correr Desculpa de novo O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras E a última regra é Todos vocês devem se divertir bastante Opa Divirta-se muito, Sr. Touro Pode deixar, Peppa Espero que vocês aproveitem a piscina O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua Olá de novo Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte Tem um toboágua para cada um de vocês Vamos apostar corrida Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira Em seus lugares Preparar Vão! E Demicão está na liderança Seguido por Peppa Geraldo Girapa e Suzy Ovelha Chegando logo atrás Estão incrivelmente perto A corrida de toboágua É a melhor de todas Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada Estão lado a lado Quem chegará primeiro? Será? E o que é um empate? Todos chegaram juntos A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático É proibido respingar Hoje a Peppa e seus amigos vieram ao parque de aventuras especial Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! É! É! Muito bom, Edmund! É! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio Eles têm que atravessar a serca e cair na piscina de bolinhas Se vocês trabalharem juntos em equipe Conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas Eu sou boa em me equilibrar Me sigam! Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil Tente andar de lado, Edmund Nós podemos tentar juntos Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio Agora eles precisam atravessar esta sala Isso parece complicado É igual o balanço no parquinho, Emily Olha só! É! A Peppa é muito boa em balançar Oba! Segura firme, George! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe É uma boa ideia! É! 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 Conseguimos! Obrigado, Emily Todos conseguiram atravessar balançando Bom trabalho em equipe, pessoal Só falta mais uma sala Esta é a última sala Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas Não podemos pular tão longe E não tem nada para a gente se pendurar Ho, ho, ho! Esta sala é como um quebra-cabeças Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar Eu tive uma ideia Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças Eu sou muito esperto, vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o parque de alegria Você é muito esperto mesmo, Edmund E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo Peppa está chegando na escolinha Bom dia, Madame Gazela Bonjour, Peppa Você chegou bem na hora de um jogo muito especial A Madame Gazela dividiu a sala em quatro cores Vermelho, azul, verde e amarelo Você pode se juntar à equipe verde, Peppa Aqui está o seu colete E pronto! Atenção! Neste jogo darei a vocês uma categoria O que é uma categoria? Squeak! Uma categoria é um grupo de coisas parecidas Eu direi uma categoria e você tem que encontrar Alguma coisa que combine com a sua cor Então, se eu disser comida Significa que temos que encontrar comida Bom, isso era para ser apenas um exemplo Mas... Muito bem, vamos começar Todos estão super animados para jogar Bananas! Elas são bem amarelas Os tomates são vermelhos Mandy está pintando o tomate de azul Agora ele é um mirtil azul Esta folha é verde Infelizmente, Peppa Isso não é comida Você não pode comer essa folha Mas a lagarta pode Bom trabalho! Agora, acho que a próxima categoria será de brinquedos Mas deixe-me verificar a minha lista Ah, eu acho que eu a perdi Ah, nossa Todos adoram procurar brinquedos Isso foi muito fácil Sabia que eu tenho outra categoria, Peppa? E qual é? É tudo! A madame gazela está demorando para encontrar a lista Encontrei? Então, vamos continuar o... Oh, nossa Nós terminamos o jogo, madame gazela A gente encontrou tudo o que tinha na sala Então, nesse caso Vamos jogar um novo jogo Colocando tudo isso de volta no lugar Viva! Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa Nossa, é um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo o que nós precisamos é de mais massa de panqueca Peppa coloca a farinha na tigela Candy Gato adiciona um ovo à mistura Uau! Denicão acrescenta o leite E Suzy Ovelha dá uma boa misturada A madame gazela adiciona corante à massa Para que eles possam fazer panquecas coloridas Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos Na frigideira fria Antes de começar a cozinhar a panqueca Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? O que está desenhando, madame gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente Então vocês devem chegar para trás, crianças Peppa! A panqueca parece com a Peppa Eu sou a Peppa Panqueca E sou muito saborosa Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não Eu destruí a panqueca arco-íris Não destruiu Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha Só usaremos um pouquinho A madame gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó A panqueca está ficando cada vez maior Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca Todos adoram o dia de panqueca Uau! Uau! Que legal! O que tem que ver? Hoje é dia de artes e artesanato na escolinha da Peppa Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje A primeira será a pintura Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui Ninguém tem certeza do que a madame gazela quer dizer Onde? Não estou vendo nada Nós faremos pintura com os dedos Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos Que flor linda, Peppa Obrigada, madame gazela Que borboleta maravilhosa, Suzy Obrigada, madame gazela O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama Ah, que ideia brilhante, Danny A próxima que faremos será a pintura facial Todos estão pintando o rosto A Suzy é uma borboleta O Danny é uma zebra O Fred é um tigre E a Emily é um peixe E a Peppa é verde Eu sou o Betty Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica A madame gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva O que é isso, madame gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro Mas eu não vejo nenhuma imagem É porque ela ainda não está acabada Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta E vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela Muito bem, crianças Façam bastante bagunça Divirtam-se Só tentem não derramar no chão Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela Está muito lindo Eu amei Eu também Mas eu ainda não vejo a imagem Ahá! Você verá em breve, Peppa A madame gazela está tirando a fita da tela A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! A Peppa adorou a estrela e adorou o dia de artes e artesanato A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia É a polícia! Vamos ajudar você Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes Hino! Hino! Ai, nossa! O que foi, madame gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Danny Cão! Por acaso você viu a caneta especial, Danny? Eu acho que não Então, é melhor levá-lo à delegacia Para fazer algumas perguntas Então a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha Para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida É feita de livros e almofadas Pessoal, essa delegacia não tem nem portas Mas é um bom lugar para ler um livro A Peppa e a Suzy Ovelha interrogam todo mundo sobre a caneta especial Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia Candy Gato, você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Não, verde! Na verdade, rosa! Não, é... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar A Peppa e a Suzy Ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial Mas não conseguem achar em lugar nenhum Eu não consigo encontrar em lugar nenhum Eu tenho uma ideia Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha Oh! Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy Eu acho que vocês seriam ótimas policiais Sabiam disso? Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje Elas adoram a água Olha, Emily, eu sou um peixe Eu tenho uma ideia Nossa, tem tantos peixes, Peppa Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não! Eu posso usar a minha tromba para respirar Porque ela é muito longa Ah! Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily Para poder respirar debaixo d'água e ver os peixes Já sei! Vem comigo, Peppa Coloque esse tubo na sua boca E vai poder respirar debaixo d'água Igual uma tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel Agora eu posso respirar debaixo d'água como você Olha! Não, Peppa Não, Peppa Eca! Ah, Peppa Você precisa ter cuidado Eca! O snorkel não funcionou E a água tinha um gosto horrível É porque é água salgada, Peppa Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel E depois respirar pela boca sem deixar entrar água Você tem que respirar profundamente Assim Peppa pratica como respirar profundamente Você quer tentar de novo? Quero Eu consegui! Eu vi peixes coloridos Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily É para tirar o gosto da água salgada George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete Viva! Pare! Hoje Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos Mas há uma enorme barreira de metal no caminho Desculpe, pessoal O caminho está fechado Mas estamos quase chegando ao lago Suspeito que esteja escorregadio demais É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas Não vai demorar muito Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar Venham todos! Será uma grande aventura! Até breve, Patos! Tem uma seta! Peppa encontrou a primeira seta vermelha E outra E mais outra E mais outra Mas a quinta seta estava caída no chão Acorda! Acorda, dona seta! Ninguém sabe para que lado ir Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... Bom! Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos Apenas não sabemos onde nós estamos Quando você não sabe onde está Provavelmente está perdido Vejam! Uma pata! Olá, pata! Com licença, dona pata Sabe onde fica o lago dos patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, dona pata Essa com certeza é uma trilha de patos, papai Todos nós temos que balançar como patos Vamos do lado dos patos Em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Vamos do lado dos patos Em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Peppa e sua família chegaram ao lago dos patos Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio Sim! Foi muito mais divertido E muito menos escorregadio Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos Está frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve Eu acho que é hora de entrar e se aquecer Ou você vai virar um monstro de neve Monstros de neve Monstros de neve não existem, papai Podemos jogar por mais cinco minutos? Por favor! Ah, tudo bem Mais cinco minutos e... Minha nossa! Peppa e seus amigos se divertem na neve Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve Vamos jogar bolas de neve! É! Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Você nunca vai me pegar, Peppa Ah! 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 O que foi esse barulho? Parecia que era... Ah! Ah! Alguém aí viu meus óculos? Ah! Um monstro de neve! Ha, ha, ha Rápido! Vamos nos esconder! Ah, não Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui! Ah! Ah! O monstro de neve os encontrou! Peppa! Sou eu! Ah! 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 Aquele não é o monstro de neve! Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha É o papai Pig! Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem! Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho! Ah! Seus óculos! Viva! Ah! Ah! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho! Ele não é mais um monstro de neve! Ha, ha, ha O bebê Alexander e sua família vieram desejar Feliz Natal! Mas o bebê Alexander não está nada feliz! Por que o bebê Alexander está chorando? O Natal é divertido! Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander! Ele ainda não sabe como é divertido! Então tem que ser muito especial! Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal! Eu adoro a ceia de Natal! Tem cenouras, batatas, couve de bruxelas... Não! Você deveria comer! Não jogar! Vamos tentar outra coisa! Embrulhar presentes é muito divertido! Você pode colocar o laço em cima! Não! Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los! O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los! Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal! É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo! Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele! Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa! Mas ele está fazendo tudo errado! Alexander é apenas um bebê! Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer! Natal para bebês? Ah! Eu tenho uma ideia! O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal! Obrigada, Alexander! Esse aqui é para a mamãe! Ele adora fazer artesanato de Natal! Muito bem, Alexander! E das músicas! Há que o sino pequenino, sino de Belém! Já nasceu Deus menino para o nosso bem! Viva! 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 Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa! Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander! Contos da Peppa Pig! Hoje, Peppa está admirando as flores do jardim do vovô Pig! Saúde, Peppa! O que é essa coisa amarela, vovô? Isso se chama folem! As abelhas o carregam pelo jardim e ajudam as flores a crescer! Obrigada por ajudar as flores, abelhinha! Cuidado, Peppa! Cuidado, Peppa! Você não deve tocar na abelha! Mas por que, vovô? Ela é tão fofa e linda! Porque você é muito grande! E a abelha é muito pequena! Então, ela pode se assustar! E as abelhas às vezes picam quando estão com medo! Elas picam? É! Portanto, você deve ser muito gentil com elas e deixar que elas voem em paz! Algumas pessoas são até alérgicas à picada de abelha! Agora, Peppa não sabe mais se gosta de abelhas! Mas as abelhas também são muito importantes e gentis com o mundo! Por causa delas, nós temos o mel! Eu adoro mel! As abelhas fazem o mel nas colmeias! Como aquela ali! Eu posso ver! Eu posso ver! Posso! Calminha aí! Há muitas abelhas na colmeia! Então, você tem de se proteger! Tadá! Ou melhor... Bzzz! Bzzz! Peppa, George e vovô Pig estão usando roupas grossas especiais que protegem suas cabeças, mãos e corpos de picadas! Esplêndido! O vovô Pig vai mostrar para Peppa e George uma parte da colmeia! Todas aquelas abelhas moram naquela casinha pequenininha? Sim! É nela que produzem o delicioso mel! As abelhas trabalham em equipe para coletar comida e proteger umas das outras! Como eu e o George! Nós dois somos iguais as abelhinhas! Bzzz! 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 O que acontece com todo o mel que as abelhas fazem? Bem, nós colocamos em potes como este! O vovô Pig está colocando o mel fresco no pote de vidro! E depois faremos deliciosos sanduíches de mel para o nosso almoço! Esse é o melhor sanduíche de todos! Obrigada, abelhinha! A Peppa adora sanduíches de mel e ama as abelhas por todas as coisas boas que elas fazem! Ah! Outra vez, maçã! Pelo poder dos legumes e verduras, estou aqui! Um momento! Ah! Agora sim estou aqui! Uau! Sou eu, o super-super-herói de todos os tempos! E eu vim aqui para ensinar a todos vocês como serem super-heróis também! Viva! A Peppa e os seus amigos estão todos vestidos como super-heróis! A primeira lição da escola de super-heróis é usar seus super-poderes de super-herói para fazer alguma gentileza para o mundo! A Suzy está sendo gentil, ajudando a minhoca a fazer um buraco! O Fred está sendo gentil como a planta ao recala! E a Peppa está sendo gentil com o mundo inteiro, cuidando para que todo o lixo seja reciclado e não fique jogado no chão! Vocês todos foram muito bem na primeira aula! A próxima lição da escola de super-heróis é percorrer esta pista de obstáculos e salvar a Madame Gazela dos Super-Milões! Em suas marcas, preparar já! Mas eles estão cansados demais para correr! Ai, nós estamos todos cansados! Por que não podemos correr rápido e ser super-fortes? Não somos super-heróis? Já sei! Alguém comeu alguma fruta, legume ou verdura hoje? Eu não quis comer minhas cenouras hoje! E eu deixei a minha maçã lá na minha lancheira! Aham! Frutas, legumes e verduras nos ajudam a ficar saudáveis e nos dão super-energia! Os super-heróis devem ter muita energia para correr e pular! A Madame Gazela colocou a mesa com deliciosas frutas e legumes para comer! A Peppa e os seus amigos comeram as frutas e os legumes! Agora eles têm super-energia e estão prontos para tentar novamente! Viremos salvar você! Meus heróis! Meus super-heróis! Meus parabéns! Hoje todos vocês foram super! E cada super-herói recebe uma recompensa de herói! O que você quer, Peppa? Você tem mais cenoura? Pelo poder das frutas, legumes e verduras, a Peppa e os seus amigos salvaram o dia! A Peppa e os seus amigos vão brincar na gangorra! A gangorra! A gangorra! Parem! Algum problema, Sr. Touro? Estou terminando de consertar a gangorra, Papai Pig! Pronto! Agora está segura como uma casa e pronta para brincar! A Peppa adora brincar na gangorra! Gostaria de brincar comigo, Sr. Touro? É divertido! Eu? E por que não? Afinal, está consertado e pronto para brincar! Bem, isso foi divertido! Mas como você vai descer? O senhor precisa subir para Peppa poder descer! Ah, como? Assim? O Sr. Touro está preso na parte de baixo da gangorra! O Sr. Touro é adulto e a Peppa é pequena! Então a gangorra não vai funcionar! Precisa ter uma coisa pesada no lado da Peppa! Minha nossa! Como sabe disso tudo? Porque eu sou muito inteligente! Certo, entendi! A mochila da Peppa vai deixá-la mais pesada! Out! 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 Estamos tão altos quanto as nuvens! O Sr. Touro ainda está parado na parte de baixo da gangorra! Bem, eu suponho que seja divertido aqui embaixo também! Que visão incrível da... da grama! Precisamos de outro adulto para brincar com o Sr. Touro! Onde será que nós conseguiremos encontrar outro adulto? Você é um adulto, papai! É verdade! Eu sou mesmo! Eu vou brincar com você, Sr. Touro! Tanto o Papai Pig quanto o Sr. Touro são adultos! Então, a gangorra se equilibra, subindo e descendo! Pare! Não está se divertindo, Sr. Touro? Eu estou me divertindo muito! É que eu só queria ver a vista! Prontinho! Vamos lá! Subindo até o céu! Olá, sol! Olá, grama! Olá, nuvens! Olá, Peppa! Gangorra! 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 Ganhei! Peppa está jogando com seus amigos! Eu adoro jogar cartas! Eu sempre ganho! Eu não gosto de jogar cartas! Peppa gostaria muito de ganhar um jogo! Eu ganhei! Já sei! Que tal a gente jogar cobras e escadas? Opa! Cobras e escadas! Mas eu estava ganhando! Um, dois, três, quatro! Eu vou ganhar! Duas casas! Agora eu posso subir uma escada! Estou bem perto da linha de chegada! Agora é a sua vez, Rebeca! Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra! Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude! Adoro bolinha de gude! Bolinha de gude! Mas, poxa! Eu ia ganhar! É! É! Eita! A minha bolinha rosa está ganhando! Já sei! Vamos encher o ninho do papagaio! Eu adoro encher o ninho do papagaio! Mas a minha bolinha está ganhando! Assim vai explodir! Eu não quero olhar! Já sei! Vamos jogar cartas outra vez! Cobras e escadas! Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo! Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo que se esqueceram de quem está ganhando! Peppa! Viva! 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 Mas quem ganhou, Peppa? Acho que todos nós ganhamos Essa não, minha nossa É, crianças, acho que está na hora de um novo jogo Chamado Hora da Arrumação Opa! Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje Opa! Adeus, Suzy Adeus, Peppa Peppa, Suzy, por que estão vestindo suas roupas ao contrário? Opa! E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário Não fazemos, não Bom, divirtam-se Não vamos, não! Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega, correndo de costas Está com você Está com você Tente me pegar É muito difícil brincar ao contrário Onde você está, Suzy? Estou chegando! Já sei, vamos brincar ao contrário no parque O Senhor Touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas Bom dia Por que estão andando de costas? É o dia ao contrário Nós precisamos fazer tudo ao contrário Espera aí, já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário Opa! Desculpa! Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque Acho que balançar para trás é igual balançar para frente Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário Assim é ao contrário Não! Assim é ao contrário Vamos jogar disco ao contrário! Pega! Vamos todos tomar sorvete? Viva! Opa! Quer dizer... Não! Opa! Vejo que estão se divertindo no dia ao contrário Eu vou comer meu sorvete ao contrário Opa! Peppa, de cabeça para baixo não é a mesma coisa que ao contrário É tudo muito confuso mesmo Eu acho que este dia poderia acabar agora Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia E estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário Oba! Eu quase peguei você! A Peppa está se esforçando muito para abrir a pinhata E pegar as guloseimas de dentro Porque hoje, a Peppa e os seus amigos vão aprender Sobre um feriado mexicano chamado 5 de maio Crianças, precisamos de mais decorações para a sala de aula Para deixar tudo ainda mais feliz Então, vamos fazer pompons de flores Pompom! Eu gosto dessa palavra Pompom! 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 Basta prender a haste de papelão no meio da bola de papel crepom E... Voilá! Uau! Eu não consigo fazer a flor Eu ajudo você Isso é complicado Puxa vida Todos fizeram muitas pompons de flores Será que nós precisamos de mais poupom? Por que não? Agora, nossa sala de aula parece muito Mas muito mais feliz Agora, nós vamos fazer um delicioso guacamole Gua-ca-mole? Guacamole... É uma guloseima mexicana feita de abacate E podemos comer com cenoura Ou com um salgadinho de milho Chamado... Guacamole? Guacamole! 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 A madame gazela está descascando o abacate E adicionando um pouco de suco de limão e sal na tigela Agora, só precisamos amassar tudo isso churro Guacamole! Guacamole! Alguém gostaria de experimentar guacamole? Sim! Por favor! Por favor! Delicioso! Gostoso guacamole Maravilhoso, Peppa! Outra forma de comemorar o 5 de maio é cantando Gostoso guacamole Gostoso guacamole E a dança é a outra parte importante do 5 de maio A Peppa bateu na pinhata e todos os doces caíram A Peppa está adorando o seu primeiro 5 de maio E está amando Pedro Pônei, Quem de Gato, Mente Rato, Gero de Girafa e o Delicão estão jogando futebol Olha mamãe, meus amigos estão jogando futebol Olá Peppa, você quer jogar com a gente? Sim, por favor Aquele que quiser o melhor gol, ganha o troféu Peppa adora troféus brilhantes Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada, eu prefiro jogar sozinha Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho pra mim Peppa decidiu jogar sozinha Contra todos os outros Ah não Boa jogada Peppa Tenta de novo Talvez eu precise chutar mais forte Foi quase Aqui está Peppa Talvez se eu usar meu outro pé Você tem que acertar com a bola, não com o sapato Squeak Isso é muito difícil Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia mamãe Serei uma ótima goleira Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe E você não pode trabalhar em equipe Se você não fizer parte de uma equipe Vamos entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode Temos uma camisa reserva Só pra você Viva! Mas peraí Quem vai ficar no gol? Eu vou ficar Vão ter que tentar passar por mim Você fez o gol, Pedro Então você ganhou o troféu Na verdade Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa Em equipe! Isso mesmo Todos vocês ganham o troféu Viva! Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe É por isso que é muito importante Parar Olhar Ouvir E sempre esperar pelo Homem Verde Antes de atravessar a rua O Homem Verde Lembrem-se do que aprenderam, crianças Pare Olhe E ouça Liberado Tem um carro Vamos lá É seguro atravessar agora Olá, papai Olá, Peppa E amigos da Peppa Olá, papai Opa, luz verde Bom, até mais tarde, Peppa Obrigada por nos ajudar, policial Panda Apenas mais um dia de trabalho Peppa está ajudando o policial Panda A verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada Não, não, não Emily Você tem que ficar do seu lado da estrada Desculpe, Peppa Minha roda está presa Nós vamos te ajudar Vai Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho Pedro O Homem Vermelho significa não atravesse Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espera um minuto O Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Opa, a luz vermelha Significa para Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não Eu só gosto de listras Ah Então você não é um ladrão? Não sou Ah Bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem Tchau, Peppa Ótimo trabalho policial, Peppa Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem... O Homem Verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho, policial panda Peppa adora manter todos seguros E todos adoram se sentir seguros ... Tchau, tchau E aí